A Praça do Almada e os espaços do Conselho são o centro da festa para a recepção ao Varzim pelo Presidente Zairos Pereira, depois da vitória conseguida na quarta-feira frente ao Casa Pia e a comemoração da subida à 2ª Liga. O Varzim é nosso, é da pova inteira, todo poveiro lhe dá o seu amor. Varzim, 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 emprego doiro da pova querida. Varzim, 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 exalme raça, orgulho e vida. Varzim, Varzim. Senhoras e senhores, peço a vossa atenção para a primeira intervenção desta tarde, para o treinador da equipa, Quimedo. O Varzim proporcionou-me esta ano uma oportunidade muito grande na minha carreira. O Presidente confia-me esta equipa, confia-me estes jogadores e estes grandes profissionais. Eu trabalhei nas últimas 5 semanas e acreditei sempre. Tenho de agradecer a eles pelo trabalho, pelo desempenho e pela oportunidade de poder subir esta equipa. Não foi fácil, mas todos juntos fizemos a força, todos juntos construímos um ambiente muito saudável e todos juntos acreditámos que era possível. Conseguimos. O mérito é dos jogadores. O mérito é da competência. Porque eu costumo, e vou usar esta frase para terminar, a competência não se cobra nem cedente. É o ver para querer e o trabalho está à vista. Obrigado a todos. Eu estou aqui a apresentação do Dr. João Maris, que é a apresentação da Jornal-Geral. Seu a vida profissional não é o que eu posso estar presente. Eu peço autorização a todos os versionistas aqui presentes, ao Sr. Presidente da Câmara, que neste momento, de tanta alegria, para todos os versionistas, eu pedi ao Sr. Lívio Marques, porque ele é que eu, o principal, é o Presidente do Donário, o homem que vim visto já há muitos anos, eu pedi a ele, a apresentação de todos os sócios, exceção ao coração, peço desculpação. Brasilistas, eu fui daqueles que estive em Pina Manique, sofri em Pina Manique, chorei em Pina Manique, alegrei-me em Pina Manique e acabei num balo de lágrimas abraçar o Presidente Pedro Ferreira. Foi um dia histórico, uma jornada histórica, de um brasilismo mais puro, mais autêntico, é realmente um clube que é uma instituição polveira, não há dúvida nenhuma. Depois, os milhares de polveiros que se alocaram a Lisboa, e aqueles que foram de Lisboa, que são radicados em Lisboa, choraram-me completamente, choraram-me alegria. Realmente, é preciso ser muito feliz para ter um clube de polvo. Os senhores, à lágrima. Foram dois anos, um dos sacrifícios. Noites, malta reunidas. Mas, como se disse o Salido Marques, nós chorámos no longo do mundo hoje, na quarta-feira, e eu disse-lhe a ele que, se nós não morremos na quarta-feira, com o nosso coração, nunca mais morremos, porque foi um sofrimento enorme. Foram 75 minutos, a jogar com menos um, e com o coração aqui aos saltos. Mas conseguiu-se, e é o que se lhe diz, estas vitórias depois estavam muito bem. E esta foi uma delas. Com isto, o que vos quero dizer é que o Varzim continua com muitas dificuldades, mas com muita omissão. E a próxima época já está aí a começar, e o que eu vos quero dizer é que nós vamos entrar com a mesma determinação, com a mesma vontade, e com o objetivo é o mesmo, é subir a divisão outra vez. Mas para isso, nós temos de ter um parceiro que é muito importante, que é a Câmara Municipal. Sem ela, isso não é possível. E se ela continuar a fazer o que fiz neste ano transato, e no outro também, mas principalmente este, eu penso que o princípio das grandes dificuldades começa a ficar ultrapassadas. E no próximo ano estamos aqui para festejar de novo, porque é esse o objetivo. Obrigado. 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 Nós vivemos de emoções. O ser humano vive de emoções. Eu vivo de emoções. Também gosto de futebol. E queria felicitar o Varzim, se pode ter o outro, por dar esta alegria aos coveiros, por levar longe a marca da polo, porque é através das nossas coletividades, e o que nós fazemos, que é projetado e divulgado, que nós podemos ir mais longe, e, portanto, eu presumo que a autarquia nos siga sempre quando uma coletividade é bem vista e se projeta, e se projeta. Mas, na verdade, é que se não houver trabalho, as dificuldades para se lá chegar são muito maiores. E, portanto, tão de parabéns à equipa técnica, a estar de parabéns a todos os jogadores, o esforço de correr aqueles 10 quilómetros, naqueles 90 minutos, e também de pôr em jogo toda a intelectualidade de futebol exige, ser oportuno, estar de novar na bola, sei lá. Eu queria felicitar muito. Vem com o Varzim e me dá a bola. E, começar por aqui, dizer-vos que dar uma seleção muito especial a todos os dirigentes, à equipa técnica, e a vocês, os jogadores, que tornaram possível este sonho, de há muitos anos, que o Varzim e que os associados do Varzim acalentaram, de poder começar a ressurgir e começar a ser outra vez alguém no futebol nacional, como o Varzim, e estão aqui pessoas que já representaram o Varzim na primeira divisão, e que sabem o que é que isso representa para os poveiros, e o que é que isso representa para a pova do Varzim. E vocês conseguiram fazer uma coisa que é muito difícil de conseguir, que foi movimentar a juventude da pova do Varzim para se unir à vossa volta e voltar a acreditar que era possível. Vocês sabem que no início poucos apareciam. Havia ainda muita desconfiança se não íamos outra vez, como dizia a bocado o nosso Presidente, morrer na praia. Ou seja, se o vosso esforço para subir de divisão depois não iria ficar numa secretaria qualquer impossibilitado a se compromissar. Eles sempre acreditavam. Para eles, que apareceram em massa no Parque da Cidade para vos continuar a saudar, para vos continuar a agradecer, para estar junto de vós e manifestar a alegria que eles tiveram naquele dia, eu peço para que eles ouçam lá fora uma enorme salvação. voltemos atrás, que nós voltemos atrás. E que nós voltemos à nossa matriz que tantos e tantos atletas deu ao país. Estão a disputar nos principais campeonatos do mundo e que estão a representar as cores da Póla do Varzim e do Varzim. Nós temos que voltar à nossa matriz de formação. Este ano, novas condições existem, como sabe. Novos campos da Real Bar Tricial, espalhados pelo Conselho. Ou seja, nós temos outras condições. Mas é preciso fazer uma aposta clara e decisiva na formação do grupo. E por isso, eu também sou daqueles que defendem, tal como falávamos na quarta-feira, que é importante também que a equipa B suba para dar oportunidade àqueles que não jogam. E aos jovens que estão no clube tenham um nível competitivo que lhes permita ter visibilidade e que lhes permita poderem alcançar o desejo de todos e o sonho de todos que é poder vestir a camisola da Equipe Leia e poderem defender o clube. E para terminar, falando relativamente à próxima época. A próxima época é uma época como vocês sabem decisiva para a estabilidade do clube sob o ponto de vista da sua sustentabilidade e portanto não vamos criar a ilusão de que é fácil e que daqui a um ano estamos aqui mais uma vez todos juntos. Podemos estar aqui todos juntos e podemos estar aqui a comemorar o trabalho que fizemos durante a época. Mas não é obrigação de ninguém para subir de divisão do próximo. Se isso for possível, se desportivamente as coisas tiverem esse encontro ótimo mas não vamos empenhar-nos nem vamos voltar a fazer as meras para que isso seja possível e para que depois voltarmos a descer e então aí nunca mais na vida o Varzim volta outra vez a flutuar como está nesta altura. É a Leja Palmeira que eu vou oferecer ao Pedro Faria como símbolo do vosso trabalho nesta época e que fique lá na sala de troféus da Pobre Varzim como sendo o princípio da navegação que temos e que somos obrigados a fazer para fazer deste clube aquilo que ele sempre foi um grande clube de futebol em Portugal. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Amém, Amém! Glória pra glória. Amém. Deixou aqui palavras de confiança numa estabilização na 2ª Liga. Sim, isso é o fundamental, não é? Não agora acharmos que é tudo possível de um momento para o outro. O fundamental é que o clube não perca o rumo, continua a dar passos certos e depois, se desportivamente as coisas forem possíveis, cá estaremos. Mas não podemos sair desta matriz porque o pior que nos pode acontecer é voltar para trás. Porque aí temos que não consigamos depois voltar outra vez a flutuar, como eu disse. E portanto acho que é importante que haja alguma serenidade, haja alegria e se for possível nós cá estaremos. No fundo, aqui de mãos dadas a Câmara e o Varzim para a próxima época. Sim, eu penso que é a única maneira deste clube conseguir ter sucesso. É o que eu disse lá em cima, a Câmara é um aliado imprescindível. Sem a Câmara Municipal fica praticamente impossível este clube sobreviver porque são muitas responsabilidades e é mesmo só com a ajuda da Câmara porque infelizmente hoje o nosso comércio está muito parado e com muito pouca ajuda ao clube. É preciso cada vez mais apostar na formação, nos jovens da Póvoa? A aposta está a ser feita porque muita gente criticava da Equipe B e eu quando fiz a Equipe B foi que o intuito disse que é a transição de Júnior para Sénior, há ali uma diferença enorme que o miúdo joga com pessoas que às vezes podem ser pais dele e eles têm muitas dificuldades e então criamos este clube, a Equipe B, que é o meio ambiente que eles já estão habituados e que não tem grande adaptação porque é uma continuação do que vem dos Júniors e esta Equipe B foi feita e ao fim de dois anos já está a dar os frutos que está que se pode ser colhidos no domingo com a tal desejada subida de divisão. Foi assim a saída desta recepção na Câmara Municipal, nos Passos do Conselho, um ambiente de festa lá dentro e também cá fora mediante o plantel do Vorzim que se vai preparar para as férias e depois para jogar na Segunda Liga.